Está vendo essa plantinha aqui pessoal? Se você tem essa plantinha plantada aí na sua casa, você tem uma verdadeira farmácia aí na sua casa. Olha que maravilha! Pessoal, essa planta aqui é conhecida como a Penicilina ou Terramicina e alguns outros nomes que ela tem por aí pelo Brasil. Se você tem essa planta, você tem uma verdadeira farmácia na sua casa, pois ela é uma anti-inflamatória, antibiótico, antibactericida. Ela é uma planta realmente poderosíssima no combate a infecções e inflamações. E a analgésica também é considerada tão potente como a Dipirona e Paracetanol. Pessoal, muito boa para inflamações, infecções. Usada até mesmo para quem está com dor de garganta, é usada para fazer gagarejo, banhos para quem está com feridas. Inclusive ela é cicatrizante também. Para você que caiu, está com alguma ferida, algum corte profundo na pele, ela realmente ajuda na cicatrização. Basta fazer o chazinho dela e após amornar, lavar bem a ferida com essa planta que é maravilhosa na cicatrização das feridas. Então está aí pessoal, se você não conhecia, você está perdendo tempo, plante uma dessas na sua casa, que você vai economizar muito dinheiro aí, em vez de estar comprando remédios em farmácias. Obrigado. 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 Obrigado.